De volta com o Jornal do Meio Dia, com mais de uma hora de informações da sua região e agora para falar que o governo do Estado deve gastar neste ano 250 milhões de reais com ações judiciais de pacientes que buscam o direito de ter acesso a medicamentos e procedimentos que o SUS ainda não oferece, mas que são liberados pelo Ministério da Saúde. Sim, um grande problema porque nós temos aí, a partir de agora, situações bastante complicadas, a situação é que recai diretamente valores que o governo tem que aplicar e as pessoas comprarem o medicamento. Mas vamos entender melhor na reportagem, Bruno. Carlos já teve que fazer um empréstimo bancário de 40 mil reais para comprar apenas uma caixa desse remédio, que dura menos de um mês. O motivo é que o comerciante tem um câncer de linfoma desde 2011. Já fez quimioterapia, transplante de medula, mas a doença apareceu novamente há quatro anos. O remédio que ele usa hoje é importado dos Estados Unidos. É o único que consegue inibir a proteína que alimenta a célula cancerígena e permite que Carlos tenha uma vida normal mesmo com o câncer. Se eu fosse pagar todo esse medicamento, eu consumiria tudo o que eu tenho, deixaria minha esposa na rua e nunca terminaria. Então, o primeiro frasco que eu tive que comprar, fiz um empréstimo bancário. Mas desde que entrou com um processo judicial para ter o medicamento custeado pelo município, a vara da Fazenda Pública da comarca de Itajaí autorizou a cobrança do valor do remédio da Secretaria de Saúde da cidade. A última compra foi de 160 mil reais para a aquisição de quatro caixas do medicamento. O governo poderia comprar direto e economizar meu bem-estar e o dinheiro do povo. Só nos meses de fevereiro e março deste ano, a vara da Fazenda Pública de Itajaí já autorizou o sequestro de 854 mil reais do município para custear remédios e procedimentos que não estão na lista do Sistema Único de Saúde, mas que os pacientes têm direito conforme a Constituição. Já o sequestro de valores do governo do Estado chega a 927 mil reais. Negado o medicamento ou o procedimento nas vias administrativas, a pessoa tendo os requisitos, preenchendo os requisitos legais, ela deve buscar a justiça, ela pode buscar a justiça para conseguir o medicamento ou então o procedimento indicado pelo médico, evitando que ela tenha prejuízos graves à sua saúde. O secretário de Saúde de Itajaí explica que 329 processos judiciais, exatamente pedindo o custeio de medicamento ou procedimento no município, foram pagos neste ano referente a pedidos feitos de 2016 e que neste início de ano, quase 2 milhões de reais em medicamentos foram comprados para repor na farmácia municipal. Quando ocorre um processo de judicialização, nós retiramos dos nossos recursos próprios, que são oriundos da parcela dos 15% constitucionalmente que a Prefeitura tem que repassar ao Fundo Municipal de Saúde. Só a Secretaria de Estado de Saúde teve que gastar 204 milhões de reais para o pagamento de ações judiciais. A previsão deste ano é que 250 milhões de reais sejam usados para o custeio de judicializações. A intenção do governo é diminuir o valor gasto com isso e busca pagar metade do custo do medicamento ou procedimento com a colaboração da outra metade vinda do governo federal. A gente está tentando se aproximar da justiça no sentido de mostrar para eles, a justiça federal já tem feito isso, se há ou não um substituto padronizado pelo SUS que tenha o mesmo sal com o mesmo efeito, exatamente para evitar os processos de judicialização. Até que ponto o judiciário ele pode, ele deve buscar nos recursos do Poder Executivo esses valores. E eu digo que é até quando a população necessitar ser atendida. É um direito que deve ser amparado pelos Poderes Executivos. Está aí, portanto, bem colocado e é isso mesmo. E por que essas coisas acontecem? Porque o Estado acaba não tendo controle exatamente desses casos e muitas vezes desprezando-os. E aí, é claro que a pessoa precisa de saúde, vai para a justiça. No caso específico dos 160 mil reais dos quatro medicamentos do Carlos aí comprados, 50 mil, exato 50 mil foram impostos. E segundo eu apurei, a justiça nesses casos, né, obriga, sim, o Estado a depositar os valores em juízo para o paciente comprar o medicamento. Não tem outra forma. Agora, o governo, sim, precisa, de que maneira? Verificar essa possibilidade, por que não? Até mesmo junto com a indústria farmacêutica para minimizar esses problemas. Até se for o caso, tirando esses impostos, saúde não se brinca.